Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fabiane, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Quero falar com você, dona de casa. Você sabia que você consegue se aposentar? Isso mesmo. Por isso, eu peço para que você fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou estar te orientando e passando as dicas de como você faz para ser um segurado do INSS, tá bom? Me acompanhe até o final desse vídeo e eu volto com essas informações importantes após a vinheta. Estou de volta para falar com você, minha amiga dona de casa, mas antes eu quero falar com você aposentado e pensionista do INSS, que já recebe o seu benefício e deve estar vendo esse vídeo e pensando esse vídeo não serve para mim. Aí que você se engana, meu amigo e minha amiga. Ele serve sim, porque eu tenho certeza que você conhece uma dona de casa. Nem que seja uma vizinha, uma prima, uma amiga, uma irmã, uma cunhada ou até mesmo a sua esposa ou a sua mãe, ela é uma dona de casa e pode também ser uma segurada do INSS. Então, eu peço para que você assista esse vídeo também até o fim e depois compartilhe com todas as donas de casa que fazem parte da sua vida, tá bom? Agora, minha amiga dona de casa pode fazer um tipo de contribuição chamado de contribuição facultativa, ou seja, ela pode contribuir por um determinado período junto ao INSS e após isso consegue se aposentar. O principal requisito para a dona de casa se aposentar é que tenha pelo menos 15 anos de contribuição e existe três tipos de contribuições, a de 5%, 11% e 20% do salário mínimo vigente. E para cada tipo de contribuição, logicamente, na época que for se aposentar, vai mudar o valor do benefício da aposentadoria que irá receber, tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido que conforme a sua contribuição vai ser também referente o seu benefício, tá? Vai acompanhar aí. Se você contribuir o mínimo, que é o 5%, você vai receber o mínimo também, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, deixa aí nos comentários, dê a sua opinião, me diz qual é a dona de casa que você vai encaminhar esse vídeo, tá? Eu quero saber. Pessoal, muito obrigada por me acompanhar até o final desse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho